Para quem faltou outra live, por que você fez esse círculo no meio aqui? Então, aqui foram as marcações que eu fiz desenhando. Como desenhar uma folha? Para quem nunca desenhou nada. Então, assim, a gente começa com o círculo, aí eu tenho mais ou menos a dimensão que eu quero de largura da folha, e aí depois eu puxo daqui para cá, do centro, ou melhor, da ponta mais alta, do lado mais alto do círculo. Eu puxo encontrando aqui, e aqui eu puxo encontrando a outra ponta, por isso que ficou aqui. Ah, e aí eu fiz com tinta, porque se eu fizesse de lápis, as pessoas não conseguem enxergar muito bem na câmera, entendeu? Mas em casa, faço com lápis 2H, porque aí ele não fica tão marcado. Ah, isso pode ser uma coisa que você faça se divertindo com seus amigos, como a gente está fazendo. A gente é amigo, quantos anos?